Samba Vai jogar na mar, canta, canta, tem que pegar a avenida, oi, completa o colorido, solta o coração, é samba, samba, a arte, uma parte dessa vida, a vida pela escola preferida, no grito, um arrepio de emoção, a aclamação, É hora, povo na folia, é a fantasia, cortando o chão, é hora, povo na folia, é a fantasia, cortando o chão, de vibrações, vibrações, visões e melodia, o desfile marcado, o gogó afinado, é o que, é o que? A soberania, ei, povo no dia, em casa o ciúme da mulher, a luta pelo que der e vier, um horizonte melhor, um pedacinho do sol acender, cantando coisas da gente, a voz que faz a semente florescer, Mãe me leva, me leva amor, amor, no sonho até o amanhecer, me leva amor, no sonho até o amanhecer, chora cavalo, alegria geral, geral, arrebenta, faz o carnaval, Carnaval, chora cavalo, alegria geral, geral, arrebenta, faz o carnaval, sentir firmeza, Canta, enfeita, faz o carnaval, solta o coração, samba, arte, uma parte dessa vida, a vida dele é a escola preferida, do grito, um arrefeio de emoção, aclamação, aclamação. é hora é o fogo na furia, é fantasia, colgando o chão, é hora é roubo na furia, é fantasia, colgando o chão. Que maravilha! Que traçou Que sui de melodia O destino imarcado, o govó afilado A soberania O que? E importia Em casa o ciúme da mulher Da luta pelo que deve e que é O horizonte melhora um pedacinho Do sol a receber Cantando coisas da gente A voz que faz a serente Florescer Me leva amor Amor Meu sonho até o amanhecer Me leva amor Meu sonho até o amanhecer Me leva amor Meu sonho até o amanhecer O amor Meu sonho até o amanhecer Cadê o amanhecer Amor Amor Amor